Olá! Bem-vindo ao meu canal Mamãe Vegana. Meu nome é Sandra. Hoje eu queria fazer com vocês uma paella, que é bem típica na Espanha. Não sei como é com vocês, mas eu amo comida de outros países. Quando eu era criança, a minha mãe sempre tinha um monte de livros de receita de outros países. E ela, em vez de quando tentava uma receita em outro país. Eu adoro isso. Não sei, cada região, cada país tem um tempero diferente, tem uma outra maneira de preparar um prato e eu adoro isso. E hoje nós vamos fazer um prato que é bem típico da Espanha, que é a famosa paella. Só no nosso caso, sem sofrimento animal. E se você quer aprender como fazer essa delícia aqui, olha que coisa mais linda, bem colorida, você tem que continuar a assistir esse vídeo. Vamos lá? Então, para a nossa paella, nós vamos precisar de cebola e alho, proteína de soja, arroz, caldo de legumes, os temperinhos vão ser sal, cúrcuma, páprica defumada, páprica doce, vinho tinto, mas é opcional. Se não quiser, não precisa botar. E as nossas verduras vão ser milho, ervilha, pimentão, tomate e abobrinha. Então, o primeiro passo, nós vamos hidratar a nossa proteína de soja. E também, esse passo também é para tirar um pouquinho daquele gosto típico da soja, assim, né? Bem simples. Só pegar a soja, colocar um pouquinho de água quente por cima. Sim. E colocar um pouquinho de limão. Não tem uma medida certa, assim. Assim, um pouquinho. Pronto. Isso a gente vai deixar agora, assim, por uns 15 minutos. E depois a gente vai espremer para tirar toda a água. Aí nós podemos usar ela. Vamos começar. Primeiro nós vamos colocar o nosso azeite. E vamos fritar a cebola, o alho e a nossa proteína. Já tirei a água aqui da proteína, já exprimi ela. E agora nós vamos fritar isso aqui. Então, aqui, a nossa proteína. Já pegou uma corzinha, a cebola também. Então, agora vamos colocar o arroz. E nós também vamos fritar, assim, uns 3 minutos. Para ele ficar, assim, um pouquinho transparente. Junto com o nosso arroz, nós também já podemos colocar os nossos temperinhos. Aqui a páprica doce. Cúrcuma. Páprica defumada. E o que eu esqueci, antes de continuar mostrando as coisas, que vai também um pouquinho de pimenta. Pimenta do reino. Pimenta do reino e sal. Os 3 minutos já passaram. Agora nós vamos colocar o nosso vinho. Quem quiser. E o caldo de legumes. Vamos misturar. E isso nós vamos tampar agora e deixar, assim, cozinhar, assim, por uns 10 minutos. Ao invés de quando a gente dar uma olhadinha, se precisar ainda, colocar um pouquinho de água, né? Porque o arroz tem que cozinhar agora, obviamente. Então, ele precisa de um pouquinho de água. Mas aí a gente vai ficar de olho. Baixar o fogo. E tampar. O nosso arroz, aqui, cozinha, assim, pelo menos uns 15 minutos. Agora, nós vamos botar as nossas verduras. Nosso caso aqui é abobrinha, pimentão, tomate, milho. E a ervilha. Vamos misturar tudo. Olha que colorido. Coisa mais linda. E eu já coloquei pelo menos o dobro da água que eu falei antes. E agora a gente vai ter que colocar mais água, porque isso aqui vai também ficar cozinhando por mais uns 10 minutos, pelo menos. Para as nossas verduras ficarem moles. Tá bom? Então, pode colocar mais, pelo menos, 200 ml. A gente tem que sempre ficar de olho. Coloca, se importa, comida, assim, um pouquinho para o lado e olha se ainda tem água. Agora eu vou colocar mais um pouquinho de água. Uma boa quantidade. Um pouquinho. Vamos ver. É. Tampar de novo e deixar cozinhar por mais uns 10 minutos. Olha só, como a nossa comida está linda. Agora, agora, já dá para desligar. Agora, nós vamos colocar umas fatias de limão em cima. e vamos fechar a tampa e deixar descansar por mais uns 5 minutos, olha só. Vamos esperar mais uns 5 minutos e aí a nossa paella já está pronta. E agora está na hora de experimentar. E agora está na hora de experimentar aqui a nossa paella. Primeiro, a gente tem que experimentar um pouquinho do nosso limão por cima. E agora está na hora de experimentar. E agora, vamos comer, eu adoro isso aqui, é muito bom. Hum... 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 Muito bom! Hum... Hum... Se vocês gostam dos meus vídeos, vocês podem me seguir também no TikTok ou no Instagram. E se vocês gostaram desse vídeo aqui, me deixam like. E se vocês querem ver mais vídeos, se inscrevam no meu canal. Tchau!